Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática básica para o concurso da PMERG, é isso aí, para o concurso da PM do estado do Rio de Janeiro, obviamente com o método MPP, o método que vai te aprovar. Então, família, sem lero-lero, vamos com tudo para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa, esse é o bordão do matemática para passar. Vamos lá, vamos energizar a parada, repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Juntão, juntão, está juntão, 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 até o dia da prova. Beleza? E para mostrar para você que o método funciona e que estamos no caminho certo, que estamos transformando sonhos em realidade, começamos aqui a nossa aula com um depoimento, aquele motivacional. Vamos lá, começamos a nossa aulinha com um depoimento. É isso aqui que eu quero para você. Olha que lindo. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso do soldado da PM do Estado de São Paulo. Saiu dia 4. Fui nomeado, graças a Deus. Graças a vocês também, vocês são feras demais. Muito obrigado pelas dicas, pelas aulas e pelo método simples de aprender matemática. Então, família, método rápido e fácil, simples, que vai deixá-los aí de cara para o gol, igual fizemos aí com o nosso guerreiro, com o nosso aluno Hércules. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Mas de boa, família. Cuxilô, cachimbo bacas. Cuxilô, cachimbo cai. Cuxilô, cachimbo cai. Então, se liga na parada. Antes de eu te ensinar a matemática básica com o método MPP, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Como é que funciona a nossa metodologia de ensino. Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Já está tudo aqui mastigadinho para você. Por isso que é importante que você baixe o material da aula. Aproveite aí e baixe o material da aula. Já está aí no chat e aqui na descrição do vídeo. Então, baixe o material da aula. Marcão, o que é a tríade do método MPP? Tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. Então, família, o método é para todos. É isso aí. No nosso curso, você vai sair do absoluto zero, você vai sair do zero e vai chegar no nível mais avançado e com certeza vai acertar 80% ou mais das questões na hora da prova. O método é para todos. No decorrer da aula, eu vou mostrar esse curso por dentro para você. Para você ver que o curso foi feito para você arrebentar, para você realmente acertar 80% ou mais das questões. Legal? Beleza? Então, vamos lá, Marcão. Mostra para a gente aí a tríade do método MPP. Mostra para a gente aí as três técnicas que regem o método. Vamos lá. Só se for agora. Vamos lá. Está aqui. Vou falar de cada uma separadamente. Primeira técnica do método. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, para os nossos alunos, para os nossos guerreiros, é o quê? É interpretar. Então, de cara, você já vai quebrar a sua objeção. Então, a primeira coisa que você vai aprender no método é interpretar. Marcão, curiosidade. Eu sou aquele aluno curioso. Por que tem esse nome aí? Método dos 50. Boa pergunta. Por que tem esse nome? Vamos lá. Momento sincerão. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem ali metade do exercício. Você sabendo ali qual é o assunto, você sabendo ali o que o problema está pedindo, você já vai ter um norte ali na questão. Você já vai ter um caminho a seguir. Então, cara, a interpretação é tudo. Então, você interpretando da forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. E são etapas, tá? E interpretou, resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado, que está lendo a questão e escrevendo ali ao mesmo tempo. Aluno agoniado e escrivão. Você não é mais esse cara. Você agora tem técnica, você tem um método. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Interpreta, resolve. E para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Qual macete, qual bisu você deve utilizar. E, consequentemente, você aplicando a técnica da forma correta, você vai ganhar tempo na prova. E é natural, cara. Num curto prazo de tempo, é natural. Você acaba ali melhorando o seu desempenho e começa ali a acertar as questões. É muito natural. Claro que não vai acontecer de um dia para o outro. Não vai acontecer de um dia para o outro. Mas vai acontecer. Se você seguir tudo bonitinho, vai acontecer. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. É um ciclo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o erro que a maioria dos alunos cometem? Saiu o edital do concurso, o cara vai lá e pega um monte de prova para resolver. Pô, caixa d'água da cabeça, irmão. Quebrou o processo. Está desesperado. Por quê? Vai pegar as provas, não vai saber. Vai achar que não é possível. e vai acabar desistindo. É o que acontece com a maioria da galera. Por isso que aqui tem um método para você seguir. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar, resolver questões é a última etapa do processo. E a terceira etapa é a cereja do bolo. É a prática. É a prática. Não adianta. Você só vai aprender matemática com prática, com exercícios. É a nossa filosofia. Técnica 2080. É o que faz o método ser diferente do método tradicional. Do jeito, melhor dizendo, do jeito tradicional que a concorrência vende por aí. É o que faz a gente ser diferente deles. A técnica 2080. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, aqui é muita prática. Se você seguir, cara, não tem como. Não tem como você não aprender a matemática para passar. Não tem como. Você vai aprender. Se você seguir as três técnicas, você vai aprender. E vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Tudo lindo? Agora que você já conhece o método, vamos iniciar a nossa aula aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos lá no curso da PMERG. Beleza? Então, vamos lá, família. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Matemática é repetição. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que no ano anterior. Em 2011, foi 40% maior do que no ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao de 2009. Então, vamos lá, família. Analisando a questão, primeiro você analisa, depois você resolve. Analisando a questão, percebemos que essa questão é uma questão sobre porcentagem. É uma questão sobre porcentagem, sobre aumentos e descontos sucessivos. Qual parte da matemática, Marcão? Qual parte da porcentagem, melhor dizendo? Parte de aumentos e descontos sucessivos. Está aqui. No primeiro momento, foi 30% menor e no segundo momento, foi 40% maior. Então, probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Lindo. Já analisei. Primeira etapa cumprida. Já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? É assim que funciona no curso. Calma. Cabeça de gelo. Teu concorrente vai estar lá, escrivão. Igual um louco, desesperado, e você, cabeça de gelo. Vem com o paizão. Vem. Cabeça de gelo. O pai está aqui. Vai te orientar. Vem. Acompanhe o raciocínio. Interpretou. Já analisou. Tranquilão. Uma questão de porcentagem. De quê? De aumentos e descontos sucessivos. Opa. Legal. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, a técnica R, aluno MPP, o cara estudou, revisou, estudou, revisou. Então, já é automático. De tanto exercício, já é automático. Ele já sabe o que tem que fazer para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos. Então, para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, qual é o macete, paizão? Qual é o bizu? Qual é o macete? Para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, você tem que usar a técnica CVM. O macete, a técnica CVM. Vamos lá, vou chamar a tela branca aqui. O que significa o CVM? Estou te dando uma mini aula. O C é de faz a continha. É um processo, faz a continha. O V é de volta uma casa, vem com o paizão. Paizão está aqui. Volta uma casa. e o M é de multiplica. Como é que se aplica isso na questão? Vou fazer aqui dois exemplos. Exemplo 1. Vamos lá. Um aumento de 20 seguido de um aumento de 10. Equivale a um único de CVM. Tem que aplicar o bizu, o macete, a técnica CVM. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Faz a continha. Então, vou fazer a continha. Mais 20 com mais 10. Quanto é que dá mais 20 com mais 10? Vai dar mais 30. Matemática básica. Continha. Gotinhas do saber. Beleza. Próxima etapa. Volta uma casa. Vai mudar os valores. Vai mudar os valores. O 10 vira 1 e o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troque ideia. Paizão está falando. Multiplica. Mais 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Fatality. Mais 30 com mais 2 vai dar mais 32. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Então, o aumento de 20 seguido de um de 10 equivale a um único de 32%. Marcão, faz mais um. Agora, mais um exemplo. Um aumento de 20 seguido de um desconto de 10. Aí, o processo é o mesmo. Primeiro passo. Faz a continha. Está aqui. Faz a continha. Mais 20 com menos 10. Ganhei 20 e perdi 10. É como se eu tivesse ganhado quanto? 10. Resultado final, mais 10. Tudo lindo. Pô, Marcão, estou gostando. Vem com o paizão. Agora, você vai fazer o quê? Vai voltar uma casa. Aí, você tem que lembrar do seguinte. Quando volta uma casa, muda os valores. O 10 vira 1 e o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troque ideia. Multiplica. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 10 com menos 2 vai dar mais 8. E, paizão, peguei agora, hein? Peguei a visão, hein? Já estou vendo a farda já. Peguei a visão. Acabou. Agora, a gente vai levar isso para o exercício. Treino duro, jogo fácil. Só que na questão, no primeiro momento, foi 30% menor. Então, é menos 30. e no segundo momento, foi 40% maior. Então, é mais 40. Técnica CVM. Primeiro passo. Faz a continha. Menos 30 com mais 40 vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você aprendeu. Menos 30 com mais 40 vai dar quanto? Pô, paizão, vai dar mais 10. Perdi 30, ganhei 40. Resultante disso aí, é como se eu tivesse ganhado 10. Então, mais 10. Beleza, fez a continha. Agora, você vai voltar a uma casa. Pô, paizão, estou gostando, hein? Vem comigo. Vai voltar a uma casa. Só que quando você volta a uma casa, muda os valores. 40 virou 4 e o 30 virou 3. Qual é o próximo passo? Multiplicar. Você vai pegar esses valores e vai multiplicar. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12. Tudo lindo. Fatality mais 10 com menos 12 vai dar menos 2. Então, um aumento, um desconto de 30. seguido de um aumento de 40 equivale a um desconto de quanto? De 2%. Então, em relação a 2009, ele foi menor em 2%. Gabareto, letra D. Quem curtiu a técnica CVM grita eu. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo se você gostou da técnica CVM. Vamos lá. O aluno é a voz. É a voz de Deus. Você que está aí é a nossa razão. É a razão de tudo isso aqui. Então, curtiu? Gostou? Grita eu. Vamos lá. Você é o termômetro da parada. Vamos lá. Curtiu? Grita eu. Vamos lá. Coloca aí no chat para a gente dar uma olhada. Dá essa moral aí para a gente. Vamos lá. E, claro, né? Pô, tem mais gente assistindo do que like. Pô, deixa teu likezinho aí, cara. Pô, dá o teu joinha aí. Dá essa moral para a gente. Beleza? Vamos lá. Valoriza aí a educação nesse Brasil que não é muito prestigiada, né? Mas nós acreditamos, né? Nisso, né? Que para mudar um país tudo começa através da educação. Legal? Com certeza você vai passar para a Pemerge, vai abrir o leque, né? Você já vai pensar em fazer uma faculdade de direito para fazer para oficial, né? Vai pensar em outras coisas, ser um advogado, né? Ou até mesmo futuramente fazer uma prova para delegado, olha aí, para investigador de polícia, enfim. Cara, tudo melhora. Com a educação, com o estudo. Tudo melhora. Beleza? Mas vamos focar agora na Pemerge. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. Para cima deles, ó. Você já sabe, né? Como começa o pagode. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Tem que interpretar, cara. Vamos lá. Qual é a metade da metade de 16 elevado à oitava potência, né? Então, aqui, ó. Analisando a questão, ficou claro para a gente que é uma questão de potenciação. É uma questão que envolve a ideia de potência, né? Potenciação. Matemática básica. Estamos diante de uma potenciação. Legal, Marcão. Interpretou, resolve. Então, para resolver esse tipo de questão, entre em cena a segunda técnica do método. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar e revisar, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver um probleminha de potenciação, tem que usar aí as propriedades de potência. Soma de potências de mesma base, ó. Agora, a memória é auditiva. Você vai lembrar da Tietê Teco, ó. Potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Né? Potência de potência. Repete e multiplica os expoentes. É isso que você precisa para matar a questão. Mas, vamos lá. Fazendo aqui a questão por partes, ó. Metade da metade. Então, primeira metade, né? Depois, a gente faz a outra metade. Então, primeiro, a gente vai matar isso daqui, ó. Metade de 16 elevado à oitava potência. Primeira coisa, eu vou fatorar o 16. Eu tenho que melhorar aquilo ali. Quem é o 16? Ó, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, eu já posso melhorar isso daqui, ó. Você vai melhorando. Ó, 16 é a 2 elevado à quarta. Só que isso daí está elevado à oitava potência. Então, melhorando ali o pagode, a gente vai melhorando. Potência de potência. repete a base e multiplica os expoentes. Tietê-teco, ó. 4 vezes 8 vai dar 32. Agora, sim, começa a questão. Vamos lá. Melhorei ali a potência. Agora, eu vou fazer a metade. Então, vai ser 2 elevado a 32 dividido por 2. Propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. 32 menos 1 vai dar quanto? 31. Aí, eu vou fazer agora a metade novamente. Vai ser 2 elevado a 31 dividido por 2. Porque é a metade da metade. fiz a primeira metade, agora, eu vou fazer a outra. De novo, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 31 menos 1 vai dar quanto? 30. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Marco ver da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, não é possível. Pô, 20 minutos aí de bola rolando, já aprendi tanta coisa. Tô começando a acreditar. Cara, pode acreditar. Com o método MPP, a história será outra. E pra mostrar pra você novamente que estamos no caminho certo, cara, coloquei aqui mais um motivacional, mais um depoimento. Agora, é do nosso aluno Magno, que passou no concurso da PM Ceará. Olha que legal. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, eu acertei 8 de 10 de raciocínio lógico-matemático na PMCE. só tenho a agradecer a vocês e pedir a Deus e pedir a Deus o chabon aqui na caneta e pedir a Deus que eu os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha vida e a minha forma de ver o raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, esse foi o nosso aluno Magno, que foi aprovado na PM Ceará e assim como você, ele tinha muita dificuldade em matemática, em raciocínio lógico, mas com o método a história foi diferente. Mários alunos me perguntam, pô Marcão, como é que funciona aí, né? O que esses caras fizeram, melhor dizendo, para chegar lá, para conseguir lá a vaga tão almejada? Qual é o caminho? Qual é a jornada desse aluno? Está aqui, a jornada é essa daqui, cara. todos os alunos do Matemática para Passar começam pelo Instagram e Facebook, conhecem a gente ali no Instagram e Facebook, aí do Instagram e do Facebook eles migram para as aulas do YouTube, gostam da nossa metodologia, começam a acreditar, né? Aí é inevitável, o cara vai e investe no curso. porque as aulas do YouTube elas ajudam? Ajudam, mas sempre falta uma coisa ou outra que você vai conseguir no nosso curso específico, porque não tem como numa aula de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, eu passar todo o conteúdo para você. Então é natural, o cara começa assistindo aqui no YouTube e depois ele migra ali para o curso. E do curso, ele se dedicando, ele vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação e a sua estabilidade financeira. Então, família linda, sexta-feira, dia 18 do 11, das 10 da manhã às 10 da noite, vai rolar a Black Friday antecipada. Marcão, quero comprar o curso com vocês. Então, espere, sexta-feira é o grande dia. Então, para você participar, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Legal? Tem que estar no grupo do WhatsApp. Vai rolar uma Black, tá legal? Maior desconto do ano para todos os cursos do Matemática para passar, não só o da PM São Paulo. Então, se você está aqui assistindo e vai fazer um outro concurso, pode entrar também no grupo, porque é para todos os cursos. Legal? É um desconto insano, não é 10, 20, 30, nada disso, é muito mais. É um desconto insano, o maior desconto do ano para você comprar qualquer curso do Matemática para passar. Então, se você estava esperando uma oportunidade para estudar com a gente, está aí a oportunidade. Se você acompanha a gente, você sabe que a gente não dá desconto, a gente valoriza o nosso trabalho. A única situação que a gente dá desconto é na Black Friday antecipada, que vai ser na sexta-feira, dia 18. Então, entra aí no grupo, vai lá, porque você não pode perder essa oportunidade, que vai ser única, apenas na sexta-feira. Ou até, ou pode mudar tudo aqui, brincadeira. Sexta-feira é o grande dia. É só entrar no grupo que você participa da promoção, porque a venda vai acontecer dentro do grupo. Se você não tiver, aí realmente você não vai conseguir comprar. Legal? Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente matar. Aí, quando terminar a questão, eu vou mostrar o curso por dentro para você. Legal? Para quem quiser ver, quem estiver interessado de conhecer o curso por dentro, quando terminar essa questão, eu vou mostrar o curso. Legal? Então, vamos lá. como é que começa o pagode? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Qual o valor da expressão tal, tal, tal? Então, família, estamos diante aqui de uma raiz. Temos duas raízes aqui. Só que o carinha que está dentro é uma dízima periódica. É um probleminha de fração sobre dízimas. periódicas. E para resolver esse tipo de questão, você tem que aplicar um macete. Você tem que aplicar um bisu, um macete. E como é que funciona esse macete, Marcão? É bem mecânico, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente treinar. Ó, 1,22222. Sempre que tiver essa repetição, né, o nomezinho de batismo desse cara, né, é dízima periódica. E toda dízima pode ser transformada em fração. Como é que nós transformamos uma dízima em fração? Primeira coisa, você vai pegar a parte inteira e a parte que se repete. E você vai formar um número. Ó, tá aqui, ó. Peguei a parte inteira e a parte que se repete. É sempre inteira e o que se repete. consequentemente vai formar um número. Qual é o número? 12. Beleza? Desse valor você vai tirar, você vai subtrair o que não se repete. Quem é o cara que não se repete? É o 1. Então vai ficar ali. 12 menos 1. Dividido, não é uma fração? Dividido por tantos noves do período. Ó, não tem só o algarismo 2 se repetindo? Então aqui vai ficar apenas um 9. Se tivesse dois algarismos se repetindo, teríamos dois 9. E assim sucessivamente. Então ali, ó, como é que vai ficar ali o pagode? 12 menos 1 vai dar 11. 11 o quê? Nonos. Então a fração que gerou aquela dízima é a fração 11 nonos. Se você dividir 11 por 9 vai dar aquele valor ali. Legal? Agora vamos lá para a questão 1,77 parará, parará, parará. Aí eu tenho que transformar isso daqui numa fração. Resumindo, é sempre assim. Tem que transformar numa fração. Como é que vai virar a fração? Tem que fazer uma continha. como é que você vai fazer essa continha? Você vai pegar a parte inteira e a parte que se repete. Vai formar ali o número 17. E vai subtrair da parte que não se repete. Que nesse caso aqui é o 1. e vai dividir por tantos 9 do período. No caso aqui vai ser 1,9 porque só tem um algarismo se repetindo que é o 7. Aí um abraço. 17 menos 1 vai dar 16. Vai ficar 16 nonos. Só que lembrando é a raiz quadrada disso aí. É a raiz quadrada. Então quanto é que vale a raiz quadrada de 16 nonos? Raiz quadrada de 16 4 raiz quadrada de 9 3 Aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro carinha. 2 vírgula 7 7 7 7 7 7 Aí entrou no sangue. Lembrando, é a raiz quadrada. Vamos lá. Parte inteira até o que se repete. Vai dar 27 menos o que não se repete. No caso aqui, quem não se repete é o 2. Dividido por tantos 9 do período. Então aqui vai ser um 9. Então fazendo ali a quantia de padaria 27 menos 2 vai dar 25 25 nonos. Só que aqui é a raiz. quanto é que dá a raiz quadrada de 25 nonos? Por raiz quadrada de 25 dá 5 raiz quadrada de 9 dá 3. Aí eu vou fazer agora aqui a continha. 4 terços mais 5 terços vai dar 9 terços 9 dividido por 3 vai dar 3. Então o valor daquela expressão ali é 3 gabarito letra E marco o V da vitória e finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje. Mas não vai embora porque chegou a parte mais legal da live da nossa aula que eu vou mostrar agora o curso por dentro para você. Realmente para aquela galera que quer dar o próximo passo que quer realmente ser aprovado eu vou mostrar agora o curso por dentro para você ver que o curso ele foi feito para você realmente gabaritar para você passar na prova. Então vamos lá. Está aqui olha olha aqui a organização do curso primeiro temos ali o vídeo de introdução ao curso você vai clicar aqui comece por aqui e aqui nós vamos falar da tria de domésticos novamente e as dúvidas que a gente já sabe que a maioria dos alunos quando compram um curso tem a gente já sabe as dúvidas então aqui a gente vai falar disso para facilitar a sua vida aqui dentro da ferramenta então é muito importante que você assista esse vídeo até o final e abaixo tem aqui o suporte tira dúvida então se você ficar com alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta é só você enviar por aqui para a gente legal uma dúvida que você tem então esse é o vídeo de introdução ao curso tem o cronograma que é um bônus que nós estamos dando para vocês onde mostramos aqui que é possível sim você aprender do zero ao gabarito em apenas cinco semanas em cinco semanas você fecha todo o conteúdo semana um semana dois semana três semana cinco então em cinco semanas você consegue fechar todo esse conteúdo é só você seguir aqui o cronograma legal é só você seguir aqui o cronograma e qualquer dúvida que você tenha em relação ao curso dentro da plataforma dentro da plataforma tem um chat dentro da plataforma tem um chat aqui tem um chat dentro da plataforma e nesse chat você pode entrar em contato com a nossa atendente Carol e ela vai te ajudar da melhor maneira possível legal e aqui vem as disciplinas disciplina de matemática básica vai desde somar e subtrair multiplicação divisão operações com números decimais expressões frações dízimas olha aí potenciação tudo que a gente aprendeu na aula de hoje você vai ver aqui no curso de matemática básica e para assistir a aula é muito simples você vai clicar aqui em cima da aula aula 1 você clicou vai aparecer a aula abaixo da aula tem o material você está visualizando aí tem o material e caso você tenha alguma dúvida esse é o nosso diferencial caso você tenha alguma dúvida lá no final tem o suporte aí você vai colocar aqui adição subtração vai escrever a sua dúvida se tiver que adicionar vai adicionar e vai enviar então você não está sozinho cara esse é o nosso diferencial você vai assistir a aula teve dúvida manda lá no suporte legal manda lá no suporte e toda aula é assim está aqui diz potenciação por exemplo vamos lá potenciação gotinha de saber olha lá a gente vai bonitinho aqui no hang hang tem o material e lá no final o suporte legal aqui vem um curso de matemática selecionamos aqui assuntos baseado em provas anteriores da polícia então a gente fez esse curso aqui que a gente acredita que vai ter esses assuntos e aqui a gente está te dando mais um bônus que no final de cada assunto temos aqui os estudos dirigidos olha lá são questões são pdfs com questões comentadas para você exercitar ainda mais as aulas do curso então no final de cada assunto você vai ter ali um estudo dirigido para você maratonar legal para você estudar show de bola beleza então é isso família é isso aí não vou me estender muito toda aula do curso é assim tem o suporte tirar dúvidas e já ia esquecendo tem aqui o ebook mais um mais um bônus que a gente está dando para vocês é um ebook com 130 questões tá legal de acordo com o nosso conteúdo e separado para o assunto então cara é muito exercício é muita coisa e não tem como você não aprender só se você não fizer por onde legal então é isso aí família mostrei aqui o curso para vocês o júnior está colocando aí o link tá mas como eu falei deixa para comprar na sexta-feira o link está aí mas deixa para comprar na sexta-feira ah Marcão eu sou ansioso cara sexta-feira é o dia a gente só vai liberar o desconto na sexta ah Marcão quero comprar agora beleza dá até uma moral para a gente beleza mas o desconto é só na sexta-feira legal a Black Friday antecipada é só na sexta sexta-feira dia 18 das dez da manhã às dez da noite apenas no grupo do Whatsapp legal beleza e para você que ficou até agora vou liberar o resumo da aula com todas as minhas anotações legal para você que ficou até o final você vai ter o resumo da aula ele vai colocar aí o grupo VIP da PM para você entrar e daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse material para você legal insista persista e não desista matemática aqui ó para passar tamo junto valeu abraço e aí e aí Amém.